Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um vídeo aqui no canal Fê Gourmet Aqui e hoje vai ser notícia boa, beleza? Hoje vai ser notícia boa pra gente não cair na bad aí da depressão Né? Porque, meu, pelo amor de Deus, o que tem de notícia ruim aí é de arrepiar os cabelos que eu não tenho, beleza? E antes de mais nada, queria agradecer a todos vocês aí que tem acompanhado o Fê Gourmet News aí Ontem encontrei um rapaz na rua que falou Pô, continua aí com o Fê Gourmet News, um senhor português, gente boa Ele falou assim, olha, continua com o Fê Gourmet News que tá muito bom E eu, meu, isso pra mim é gratificante demais, é sinal que, meu, as pessoas estão reconhecendo, estão gostando Pra mim isso é o mais importante, e os que não estão gostando, que se lixe, beleza? Queria agradecer também, agora nós temos um novo patrocinador aí do canal Fê Gourmet Antes de eu falar do patrocinador, eu quero falar pra vocês Vocês que quiserem patrocinar o canal Fê Gourmet, patrocinar esse projeto Entre em contato comigo aqui embaixo, tem aqui na descrição aqui O meu e-mail, o meu Instagram, beleza? Meu Instagram também vai estar aparecendo aqui Você quer patrocinar esse projeto, meu, valor simbólico aí Você tem uma loja, você tem um comércio, você tem... Vende produtos online Meu, tudo... O que você vender, eu anuncio aqui Só não anuncio se você vender droga, aí não dá, né? Mas o resto, meu, vocês podem entrar em contato comigo aqui Que o Fê Gourmet Tá precisando de patrocínio aqui Desse novo quadro Fê Gourmet News E do podcast também, que essa semana eu vou gravar o podcast aí Com um rapaz aí, com uma história... Gente, muito gente boa E a história dele muito boa também Beleza? E antes de mais nada, eu quero agradecer aqui A galera da CES Company Portugal Compra e revenda de aparelhos top de linha As principais marcas que eles trabalham lá É Apple, Samsung, Xiaomi e Huawei Os telemóveis que eles têm disponível lá S21 Ultra por 950 euros E também tem um iPhone 12 Pro Max por 1050 euros Olha, eles trabalham também com brindes de iPods Escapa protetora, película, meu, tudo que for coisa de telemóvel De acessórios O pessoal da CES Company Vai, certeza que vai te dar um auxílio Vou deixar o Instagram deles aqui também Aqui embaixo na descrição E vou deixar também aqui na tela aparecendo aqui o Instagram deles Pra vocês estarem acompanhando Queria agradecer o pessoal da CES Company aí Meu, vou mostrar pra vocês aqui, ó O Instagram deles aqui na tela aqui pra vocês Tá aqui, ó É esse Instagram aqui, ó CES Company Peraí que eu já... Aqui, ó Beleza? Queria agradecer aí, meu amigo O Mylon Oliveira Que é o proprietário, né Da CES Company É uma empresa nova aí no mercado aí Que trabalha com acessórios de telemóveis aí E tem uma promoção aí Se você falar que vai através do Fegurme Você vai ganhar 50 euros no desconto Na compra de aparelho telemóvel Beleza? Entrou em contato com ele lá Falou, olha, vim pelo Fegurme Viu um telefone lá na CES Company Gostou? Já ganha 50 de desconto Mas tem que falar que veio pelo Fegurme Se não, não ganhou desconto Vai pagar o preço que tá lá mesmo nele, beleza? CES Company Onde o seu telemóvel dá risada Você quiser vender Você vende lá pra ele também O seu telefone Telefone usado Que você não quer usar mais Mas que seja em ótimas condições E um telefone top de linha Fale lá com o Mylon Que ele vai te dar todas as dicas E vai ver se compra o seu telefone E vende também telefones novos e usados, beleza? CES Company Onde o seu telefone dá risada Vamos lá para o vídeo então agora Nosso momento jabá aqui do Fegurme E não se esqueça Todas as informações estão aqui embaixo Na descrição do vídeo, beleza? Então a notícia de hoje é uma notícia muito feliz Então bora lá para as notícias Vamos lá! Galera, é o seguinte Como vocês viram no título do vídeo aí Portugal agora vai começar a legalizar os imigrantes Que já deram entrada na manifestação de interesse Nos anos de 2019 Eu vou ler aqui pra vocês a notícia Se liga Portugal Imigração vai convocar inscritos em 2019 nos próximos dias Imigrantes que fizeram pedido de legalização em Portugal No primeiro trimestre de 2019 Serão convocados para entrevista Ainda neste mês de setembro Fica ligado aí você aí, beleza? Você que fez sua inscrição aí no primeiro trimestre de 2019 Fique esperto que eles vão começar a chamar agora Mas eu vou continuar lendo aqui Se liga A confirmação foi dada ao Agora Europa O site que eu estou vendo aqui a notícia Pelos imigrantes estrangeiros e fronteiras O CEF Em resposta à reportagem O departamento de imigração português Informou que nos próximos dias A convocação será feita via e-mail Fica ligado no seu e-mail Não fica esperando ligação não, beleza? Depois eu vou contar uma historinha aqui Depois no final do vídeo eu vou contar uma historinha Do que aconteceu comigo Quando eu me legalizei e tal Certinho Os imigrantes deverão ficar atentos no endereço eletrônico Em que cadastraram a manifestação de interesse Que é o EMI, né? Que fala, né? Documento de solicitação de residência no país A confirmação ocorre um mês Após o início das convocações Das pessoas que fizeram o pedido de ilegalização Em 2017 e 2018 Segundo o CEF Todos os estrangeiros que submeteram O pedido de autorização de residência Com manifestação de interesse em 2017 e 2018 Foram já notificadas e os atendimentos agendados O Agora Europa teve acesso a um dos agendamentos Já realizados no início do mês Uma brasileira fez o pedido em março de 2018 para a mãe Que foi convocada no mês passado Com entrevista já realizada no dia 8 de setembro A imigrante que prefere manter a identidade sob sigilo Comemorou a mudança do sistema O autoagendamento é longo Lento e injusto É muito complicado viver nessa roleta russa Como fazem agora o mais correto Explica a brasileira Que agora aguarda a autorização de residência Da familiar chegar pelo correio Na cidade de Coimbra No entanto Ainda existem casos de pessoas Que fizeram o pedido entre 2017 e 2018 E perderam o acesso ao e-mail Principalmente por terem contratado Aqui que eu queria chegar É nessa parte que eu queria chegar Principalmente por terem contratado profissionais Para o processo De acordo com Juliette, Cristino e Sônia Gomes Líderes do Comitê dos Imigrantes em Portugal Os casos foram reunidos e enviados no SEF na sexta-feira Os coordenadores do grupo destacaram que está prestando apoio aos estrangeiros Se liga Principalmente para aqueles que perderam a senha Em alguns casos Advogados Ou despachantes Cobram valores adicionais para fornecer o acesso ao e-mail Nessas situações A orientação das imigrantes é enviar É de enviar para um pedido de troca de e-mail Para o endereço D-N-A-R-B-A Arroba-sef Ponto-P-T Eu vou deixar aqui Beleza? O e-mail mesmo aqui E na descrição também Beleza? Se liga O que está acontecendo, mano? Muita gente Isso aqui é para vocês aí, ó Advogados Anda cá Tela Vem aqui Se eu não conseguir botar a tela vindo para cá Eu vou até aqui, ó Vou olhar bem no olho de vocês aqui, ó Os seus aldrabões Filhos de uma Mãe que trabalha na Rua Augusta Escuta uma coisa Você não quer mais fazer o processo Da pessoa Entrega a senha dela Seus advogados de porta de cadeia Vagabundos Tem pessoas precisando Do seu e-mail Para poder Receber O agendamento do SEF A pessoa não quer fazer mais com você O processo Já pagou Não quer a continuidade Devolve a senha Seus vagabundos Pilantras Filhos De mulheres Que trabalham na Rua Augusta Fique esperto Porque vocês Estão na lista Não na minha Mas na do oeste Lá de cima Beleza? Se liga só Vou continuar aqui Muitas manifestações A serem agendadas De maneira geral Juliette avalia Que agora Há esperança Com o andamento Dos agendamentos Mas que o serviço Ainda está lento Entendemos por que É muito trabalho Poucos funcionários E muitas manifestações De interesse A serem agendadas Nós sabemos que o SEF está passando por vários problemas Já não é de agora Corrupção fortíssima Lá dentro do SEF O SEF é uma Uma instituição Que passou por muitos problemas De três anos pra cá Que só Deus Corrupção lá dentro Fortíssima Dinheiro pra lá Dinheiro pra cá E meu Diretores Que Tudo com Tudo duvidoso Então A gente sabe que vai ser É uma boa notícia Mas sabemos que o sistema É um pouco lento Mas É uma boa esperança Pelo menos já saiu essa notícia aí Antes da mudança do sistema No mês passado Eram os próprios estrangeiros Que precisavam esperar Uma vaga no sistema No entanto Não havia comunicação prévia De quando iria ser aberta A agenda O que deixava Muitos imigrantes À espera Com o site aberto Durante Dias e madrugadas Eu vou deixar aqui A reportagem é muito grande Beleza Eu vou deixar aqui embaixo Aqui a reportagem Pra vocês continuarem a lerem Mas a notícia Resumidamente É isso Mas eu quis trazer esse vídeo aqui Uma pra dar informação Pra vocês Né Que Graças a Deus Abriu aí de novamente Aí a legalização Pra vocês que estão aí Ilegais Irregulares Da maneira que vocês quiserem Que eu fale aqui Tem gente que não gosta Que eu fale Ai você tá legal Na aventura era ilegal A gente falava que era ilegal E já era Eu cansei de me esconder Atrás da obra Quando eu trabalhava E o Steffi chegava Antigamente era uma loucura Mano O Steffi entrava num supermercado Entendeu Pedindo documento Que não tinha Os caras já botavam no camburão E já era Entendeu Não tinha essa Não tinha esse boi Que hoje vocês tem não Eu não tinha Na altura que eu vim pra cá Não tinha Youtube Não tinha A única coisa que tinha Era o famoso Orkut Entendeu Então eu E eu Na altura que eu Pedi minha legalização Eu também paguei uma advogada Pra fazer Bosta nenhuma Eu dei o dinheiro Na altura acho que foi 120 reais Ou 120 euros Mas na altura 120 euros Era grana O salário mínimo Naquela altura Quando eu cheguei Era 400 euros 410 Acho que era Se eu não me engano E subiu bastante Tá 665 Já faz 17 anos Olha o quanto subiu Depois de 17 anos Subiu Nem 200 euros Mas beleza Esse é outro assunto Pra outro vídeo De 120 contos Na mão dela A mulher não fez nada No dia Aí me ligaram Do CEF Na altura Eu tinha e-mail Já tinha computador Já existia Me ligaram Falaram Olha você tem um agendamento Amanhã Tem que aparecer no CEF de Faro Eu falei Beleza Eles foram no meu trabalho Tudo certinho Eles foram lá Ver se eu trabalhava lá mesmo Os inspetores do CEF Cheguei lá A única coisa que a advogada fez Quando eu tava na porta do CEF Ela entregou pra mim Os papéis Que eu entreguei pra ela Entendeu Nada mais Ela falou Tá aqui Eles vão te chamar lá dentro Tchau Virou as costas e vazou Por isso que eu falo aqui Tome cuidado Vou falar bem pertinho Olha no olho do gourmet Olha aqui Você é o drabão Você é advogado Vagabundo Você é advogado De porta de cadeia Que está querendo atrasar A vida do imigrante Fique esperto Fique esperto Qualquer tipo de gente Que queira atrasar O lado da vida do imigrante Fique esperto Porque Deus não dorme Deus só dá corda Ouviu? Deus não dorme E você que é youtuber Também aí Vagabundo Que quer enganar os outros Fique esperto Que Deus Não dorme Deus não dorme Viu? Ele está te olhando Lá de cima Fica esperto Beleza? Aí Que está Aquela advogada Entregou na minha mão Os papéis E foi Embora E o resto eu fiz sozinho Paguei a multa lá 700 pau Eu já contei essa história No vídeo aqui Mas qualquer dia Eu vou voltar aqui Com os contos do Gourmet É um novo quadro Também que eu vou Começar a trazer aqui De histórias do Fê Gourmet Se você quiser Deixa aqui embaixo Nos comentários Coloca assim Fê Gourmet Coloca os contos Começa a gravar Os contos do Gourmet Cada história Que eu vou te falar Dá pra escrever Um livro aqui Beleza? Mas o importante Da notícia Que é a notícia Boa Você que está aí Esperando A legalização Fique esperto Fique esperto No seu e-mail Você que não tem Acesso ao seu e-mail Vai lá falar Com o seu advogado Mas se você Não conseguir Se o seu advogado Foram ao drabão Ou o advogado Porta de cadeia Está aqui o e-mail Onde você pode pedir Para trocar O seu e-mail De acesso Beleza? Para você ter Acesso a sua manifestação De interesse O agendamento Para você pegar A sua residência E você ser feliz Aqui na terra do Cabral Beleza? Para você ser mais feliz Porque é muito complicado Para quem chega agora Sem documento Para a gente que já tem Eu já estou aqui há muitos anos Já tenho a nacionalidade portuguesa Já não é fácil Imagina para quem chega Sem documento Eu sei porque Eu já passei por isso Eu já cheguei aqui Também ilegal Já cheguei aqui Sem documento Tive que me humilhar Qualquer tipo de trabalho Porque na altura Eu não tinha família Mas tinha que me sustentar Tinha meus propósitos Eram outros ideais Que eu tinha Outros propósitos Que eu tinha Eu era mais jovem Tinha cabelo Já era magrinho Entendeu? Então eu tinha Eu estava em outra fase Da minha vida Mas hoje eu vejo assim Caramba, já pensou Chegar aqui Um pai de família Eu me ponho muito No lugar dessas pessoas Eu fico Mesmo Sentido com isso Beleza? Por isso que O Fegurman News Aqui não vai ser Só notícia ruim não Vai ser notícia boa também E essa é uma notícia Feliz para você Que está esperando Que já está aguardando Há muito tempo Por causa dessa loucura Aí Desse vírus Maluco Entendeu? Parou tudo Mas agora Graças ao nosso Bom Deus Que está começando A voltar ao normal Beleza? Muito obrigado Por ter ficado comigo Até agora Meu Queria agradecer A galera aí Do CES Company Primeiro patrocinador Oficial Do canal Fegurman Você que tem Uma marca Você que tem Você que tem É Quer patrocinar o canal Fegurman Está aqui Muito obrigado O Milon Que acreditou No projeto A primeira empresa A primeira loja A patrocinar o canal Fegurman Você precisa de um telefone Fala com ele Precisa de acessório Para o telefone Fala com ele E se falar que vem Através do Fegurman Vai ganhar aí Cinquentão de desconto Na compra do telefone E acho que ele vai Desconto também Nos acessórios aí Só dá um chaveco Lá nele lá Que ele faz Que ele faz um esquema Com vocês aí Beleza? Eu gostei de uma coisa Que eu vi aqui Carregador aqui De iPhone Capa com carregador É muito louco Isso aqui Gostei Gostei Porque eu não tenho iPhone Eu tenho Tenho esse telefone aqui E tenho esse aí Que está gravando aí Que é o S21 E o O S20 E o S9 Aqui ó Que está aqui comigo Beleza? E você que tem uma empresa Que é patrocinado Fegurman Está aqui embaixo Na descrição Do vídeo O meu e-mail E está aqui embaixo Também o meu paper Está aqui embaixo Aqui o meu O meu O meu Mando Pix Se você quiser ajudar Esse projeto aqui Faz um Pix Para o Gourmet Para o Gourmet Ficar feliz Beleza? Deus abençoe a sua vida Não esqueça de subscrever O canal Fegurman Deixe o seu comentário Aqui embaixo Do que você achou Do vídeo E deixe o seu like Também Beleza? Me segue no Instagram Segue também a galera Do CES Company Também Está tudo aqui embaixo Na descrição Todas as informações Beleza? Deus abençoe a sua vida E até o próximo vídeo Aqui do canal Fegurman Espero que seja notícia boa Valeu galera Fui!